Valendo, arrocha, vai Daniel, vai Heraldo, Daniel na frente, Heraldo atrás, vai, vai arrocha, Daniel tá na frente, tá na frente Daniel, Heraldo colou, Daniel botou o pé no chão, Heraldo vem na frente, tá passando, uma ultrapassagem violenta, meu amigo Daniel, vai meu compadro Heraldo caiu de novo, tá ganhando, Heraldo vai na frente, Daniel na cola dele, grande Heraldo, Carlos, gravações aqui, eita! Heraldo tá na frente, Daniel, grande pressão atrás de Heraldo, meu amigo, vai, aperta com ele Daniel, Daniel na cola dele, Heraldo tem dificuldade, acidente, quase provocou o acidente, os dois já tá cansado, Daniel partiu na frente, Heraldo, vai Heraldo, vai Heraldo, meu amigo, Daniel tá chegando na largada!